Viu da candidatura? Tem a foto? Tem a foto. No registro a gente vê o presidente do PT João de Deus, a própria ex-deputada Tereza Brito e o Zé Carvalho, que é presidente do PCdoB aqui no estado do Piauí, que é quem assume agora a federação. Só um pouquinho, Ari, você falou em semiologia. Sim. E semiótica. Essa foto é pura semiologia. Então, que alegria. Que alegria da deputada. É pra você que tá no rádio, né? Quem está mais alegre? Pra você que tá no rádio, a foto que o Alessio trouxe... A moça dá foto lá atrás, no painel. Quem está mais radiante? Vamos lá, vou descrever aos ouvintes. A foto que o Alessio trouxe mostra o João de Deus quase fazendo joinha, né? Tá quase fazendo. Ele tá ali com o sorriso de Mona Lisa. O novo presidente da federação, o João Carvalho, do PCdoB, tá com quase joinha, com o sorriso também de Vandinha. E a Tereza Brito, ex-deputada estadual, até que fez o joinha. Mas o sorriso dela é o mesmo, mas o mesmo sorriso que a Apoliana Oliveira fez ontem, durante boa parte do programa. É o mesmíssimo. Mesmo. Que coisa. O mesmo que eu faço quando algumas pessoas vêm dar entrevista. Que é o não sorriso, né? Ela tá sorrindo por dentro. Ali eu sinto muito, mas ela também deu joinha. Ela tá com o dedinho alto, legal. Então é um joinha... Por favor, me desculpem. Não tá no 180. São três joinhas xoxo. Sim, concordo. Sim, os três são xoxo. São três joinhas xoxo. Mas o dela ainda tá melhor que o do João de Deus. E a expressão facial também, né? Tá assim... São três joinhas xoxo. Ela tá com o dedinho. É, mas quando ela tá do lado do governador Rafael Fonteles, o joinha é fio. É fio. Só que a ex-deputada se manifestou no grupo do jogo e destruiu o Alessio. Olha, Madeu, foi um posicionamento que ela já tinha, inclusive, me repassado também no PV. Então ela fez questão de mostrar... No PV? No PV, no Partido Verde. No Partido Verde, né? Mas também no meu WhatsApp. E a declaração foi muito contundente, né? Ela disse... Vai lá, vai lá, Alessio. Que segue como pré-candidata à prefeita de Terezina. Ela disse que vai até as convenções que devem ser realizadas em Brasília, já que Terezina faz parte de um reduto de 200 mil eleitores, de mais de 200 mil eleitores, que é o que a federação impõe. De que em cidades, nesse sentido, a federação decida a nível nacional. Então essa é a aposta da ex-deputada Tereza Brito. Ela disse, inclusive, que até abril muitas águas vão rolar. Depois de abril também, porque, segundo ela, o nome que está posto hoje pela federação, apoiado pelo PT e o PCdoB, no caso, o deputado Fábio Novo, não decola e não deve ser o escolhido, Amadeu. Deixa eu falar aqui. Data venha! A excelente deputada vereadora, mulher pública Tereza Brito. Deputada, convenção não, né? A decisão é 2 de abril, deputada. Se a senhora permanecer no PV, adeus às ilusões. Ou a senhora ingressa numa nova sigla até o dia 2, ou adeus às ilusões de disputar a prefeitura. Esses são os fatos. Minha ilustre deputada Tereza Brito. Atenção, a Clínica Santa Fé tem 39 anos de uma história bonita. Agora a Santa Fé é Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. A missão continua a mesma, cuidar de você com excelência, oferecendo o melhor em infraestrutura e atendimento humanizado. 2106-8400 é telefone. WhatsApp 9403-8389. Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Olha só, vamos então para... Ah, sim, rapaz. Tereza... Depois de Tereza Brito, ser ou não ser, Renato Begé, ser ou não ser, that's question. To be or not to be. To be or not to be, that's question. Ser ou não ser, eis a questão. Pois não, Marta Santos? A novela envolvendo o vereador secretário Renato, ele que... É a intrépida, Farol, né? A Marta não, é tu, Farol. Olha aí, Marta, tá se entregando. Vai. Confundi. A manchete é a seguinte, Renato Begé expõe a condição imposta pelo deputado Georgiano, que é, na chapa do PSD, só fica quem vota no Fábio Novo. O que Begé fará? Sim, Marta. O que ele fará? Olha, Madeu, a expectativa é de que ele mude de partido, né? Já tem uma sigla ali em mente, ele fala do PRD. Ele falou? Falou. Vamos ver, Renato Begé. Begé. A intenção é permanecer no PSD, que é o partido que eu me elegi, né? Mas eu vejo uma resistência hoje por conta das pessoas que estão montando a chapa de vereadores e, assim, uma questão com o deputado Georgiano, né? Que ele tem colocado, da imprensa, eu tenho visto que, para mim ficar, eu teria que votar no deputado Fábio Novo. Mesmo conhecendo o Fábio, né? Nada contra ele, mas eu sou eleitor do doutor Pessoa hoje, né? Eu apoio a eleição do doutor Pessoa, eu acredito no doutor Pessoa, então eu não terei como votar no Fábio Novo. Mas, mas, né? Caso não seja possível eu ficar no PSD, se não quiserem que eu fique, eu tenho convite do PRD, né? Do vereador Bruno, vereador Marquinhos, vereador Alain, aonde ele sempre diz que eu serei muito bem recebido. É o provável destino, então, Marta? É, Amadeu, esse é o provável destino do vereador, já que, segundo ele, existem essas insatisfações ali dentro do partido, que não são de hoje, né? Marta Santos... Lembrando, viu, Amadeu, que o Renato Berger, assim, ele tem uma indicação no diretório do PRD, que é o filho dele que ele indicou. É o seguinte... Haverá sinais, né? A Marta Santos vai trazer, Ari, briga intestina no PSD de dado. No PSD? A gente está falando do PSD. De dado. E lá, essa questão do Renato, foi motivo de desavença familiar. Fala, Marta Santos. Amadeu, é porque a gente conversando ali, apurando as informações, às vezes sempre escapam uma informação ou outra. Olha aí! Pelo que eu fiquei sabendo, se dependesse do deputado Júlio César, o vereador ficaria no PSD tranquilamente, estando ali livre para votar no prefeito doutor Pessoa. Acontece que a queixa maior, além dos pré-candidatos da Chapa, é do deputado Georgiano, que não quer que ele se mantenha ali no partido, apoiando o doutor Pessoa. O Georgiano disse... Eu quero eleger o meu, não o do papai. É isso, Farol, que maldade! Ari! Inclusive, o pré-candidato dele é o Zé Neto. Ele está indo para cima do próprio pai, como ele está indo para cima das lideranças do senador Ciro, em todo o Piauí? Você vai puxando a manchete dele. Não, não, não. Essas lideranças que ele está indo para cima é mais ali na região de São Raimundo Nonato, onde ele está destroçando. Vamos, então, para a manchete, acho que é do Ari, do desafio barra provocação de Júlio César. Atenção. Júlio Arco Verde, Júlio Arco Verde, recebe 20 prefeitos em Brasília e lança um desafio, provocando o PSD do seu homônimo Júlio. Progressistas vai eleger pelo menos 55. Onde é que está a provocação? Que é o número do PSD. Ah, meu Faro, você sabe de tudo, ainda bem que está aqui para me explicar. Cadê a foto? A gente tem uma foto de 11 desses 20 prefeitos. Esse encontro com esses prefeitos aí, aí a gente vê os prefeitos de Amarante, de São Pedro, São José do Divino, Pau d'Arco, Monsenhor Hipólito, São Félix, Caxingó, Jardim do Mulato, Lagoa do Sítio, Buriti dos Lopes e Júlio Borges. Agora, neste momento, ele está reunido com outros 9, no total de 20. Eu disse, olha, em geral, quando a gente faz a divisão de quantas prefeituras cada partido vai fazer este ano, a gente coloca aí o Progressistas entre 30, que é o que o Palácio do Carnac diz que vai sobrar, e entre 60, que são aqueles mais otimistas como o presidente Joel Rodrigues. Ele disse, Ari, vamos fazer 55. Mas, deputado, justo o número do PSD, 55, ele disse que sim, que essa história de que o PSD está perdendo musculatura não procede, ele disse que esses 20 prefeitos aqui, que são prefeitos ligados mais diretamente a mim, é uma prova disso. e deu um plus. Ele disse, Ari, eu assisto o jogo, quando eu posso, vocês estavam falando aí da Federação Republicana, dos Progressistas, a Apoliana trouxe a manchete, não foi a Apoliana? Sim. recentemente, ele disse a Apoliana que a decisão sai hoje de tarde, olha aí, para o bem ou para o mal, mas ele acredita que sim, que vai vingar. Então, hoje, no mais tardar, você vai conferir ou no blog da Apoliana, ou no meu, no portal meunorte.com, que a gente vai trazer esse desfecho. Acho que não fecha. Ainda hoje? Acho que não fecha. Você acha que não? Ele acha que sim. Eu sou do seu time, eu acho que não. Mas ele acha que sim. Meu Deus, que honra! Não, depois você chamou de amor. Ô, ô meu Dodói. Meu Dodói. Você já sabe quais são as três palavrinhas. Que é tão compungido. Obrigado, Dodói. Restaurante e sítio Mirante do Lago. Dentro de Terezina, clima de fazenda. É a natureza ao seu lado. O lago, o caiaque, o pesquipague, as piscinas, o escorrega, a criançada, as brincadeiras, o passeio a cavalo. Aquela comida deliciosa para todos os gostos e sabores. 9510-8173 é telefone e também é WhatsApp. no Instagram, arroba, restaurante e sítio Mirante do Lago. Restaurante e sítio Mirante do Lago. Um lugar incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Somos pet friendly. Traga seu animalzinho. Passeio a cavalo, pesquipague, caiaque e piscinas adulto e infantil. Temos o melhor da cozinha regional com pratos deliciosos. Faça sua confraternização conosco. Restaurante e sítio Mirante do Lago. Na estrada da usina Santana. Na rotatória do Rodoanel. 86 9 95 10 81 73 Aeroporto de Terezina será modernizado. Investimento? 156 milhões de reais. Solange Souza. O projeto de expansão do aeroporto prevê investimentos de 156 milhões de reais até o final do ano. Vão ser 15 grandes